E aí, pessoal, tranquilo? Agora a gente vai falar um pouco sobre relações métricas no triângulo retângulo, que é a questão 16. Fica aí. Bom, e o que essa questão diz aí? Vou deixar até bem grande para você conseguir ler. Ela diz o seguinte, calcule o valor de x e y no triângulo retângulo da figura abaixo. Então, ali a gente tem um triângulo retângulo, pessoal, que com um pequeno esboço a gente já consegue enxergar o seguinte. Eu vou tentar desenhar aqui de uma maneira bem rápida. A gente consegue enxergar que esse triângulo é reto onde? Naquele espaço ali em cima. Tem um quadradinho ali, aquele quadradinho representa o ângulo reto. Então, o lado oposto a ele, que seria esse aqui embaixo, é a hipotenusa, que é o valor de x que a gente já pode encontrar. Como? Eu tenho já o valor dos dois catetos, que são os outros dois lados. Eu tenho aqui 12 e eu tenho aqui 9. E a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Pessoal, x ao quadrado vai ser 144, que é o valor de 12 ao quadrado, mais 81. É 9 ao quadrado. Então, eu tenho aqui x ao quadrado é igual a 225. x vai ser mais ou menos a raiz de 225. x vai ser, quem, pessoal? Mais ou menos 15, porque 15 vezes 15 é 225. E eu não preciso do valor negativo, já que eu estou trabalhando com medidas. A medida, a altura é a hipotenusa de um triângulo. Então, eu não vou usar a parte negativa. Tá, pessoal? Então, o valor de x é igual a 15. Excelente. Então, eu já tenho o valor de x. Volto agora a encontrar o valor de y. Então, eu vou apagar aqui, porque eu vou utilizar uma imagem para a gente lembrar de uma coisinha chamada relações métricas no triângulo retângulo. Então, eu vou usar aqui agora, deixa eu aqui usar essa imagem para ajudar-nos nessa solução, para você verificar de uma maneira bem tranquila a nossa figura e a nossa fórmula, né, pessoal? Que fórmula é essa? Se você já estudou relações métricas, você sabe que o valor de x a gente já encontrou, o valor da hipotenusa a gente já tem. Esse lado aqui, esse cateto de valor 9, ele tem uma projeção. Que danado é isso, professor? Projeção. A projeção, pessoal, nada mais é que... Imagine aqui, vamos imaginar um sol aqui, uma luz, uma fonte de luz aqui. Essa fonte de luz, não sei se vocês concordam comigo, ela, se bater aqui no triângulo, vamos imaginar isso para ficar bem didático, ela vai formar uma sombra, que é exatamente essa região aqui. Essa região aqui, o lado 9, vai sobrar e formar essa projeção aqui, que é o valor de y, pessoal, tá? Então, olha só que bacana. Esse valor aqui, quando projetado, a gente sabe que tem uma relação lá nas relações métricas, que o valor que dá do lado, que projeta essa sombrinha aqui ao quadrado, ou seja, 9 ao quadrado, vai ser igual à sombra dele, que é y, que é o valor que a gente quer encontrar, vezes a hipotenusa, que é o valor completo aqui do lado, vezes 15. Olha só que bacana. Então, eu tenho aí que 81 vai ser igual a 15 vezes y. y, então, pessoal, vai ser quem? 81 dividido por 15. 15 vezes 5 é 75. Então, eu tenho aqui, vai sobrar 6, o resto vai ser 6. Posso colocar um zero aqui, 1,60 dividido por 15 é igual a 4. Então, y vai ser igual a 5,4. Olha só, apenas por curiosidade. Se o y estivesse aqui, pessoal, a gente ia usar esse lado aqui. Esse lado ao quadrado é igual a y vezes a hipotenusa, tá bom? Então, a gente tem que se ligar nesses detalhes. Deixa eu só ver se a resposta está certa, se é 5,4 e 15. O resultado aí ficaria 15 e 5,4, como a gente já tinha imaginado, tá? Então, assim, é uma questãozinha que, na geometria plana, já é considerada a parte básica da geometria plana, você já tem que ter isso em mente, tá? Pitágoras, relações métricas no triângulo retângulo, são tópicos da matemática básica. Então, não vai vir mais uma questão desse tipo, né? Vai vir uma questão com outras informações e esse conhecimento pode ser utilizado para uma parte da solução, né? Esse conhecimento já precisa fazer parte aí da sua caixa de ferramentas. Tranquilo, pessoal? Essa é a dica que eu deixo. A gente se vê aí na próxima questão. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho